Oi, tudo bem? Eu sou o PH, eu sou youtuber, eu falo sobre quadrinhos, eu sou tradutor de quadrinhos. Gente, eu estou aqui no Colégio Signorelli falando sobre revistas em quadrinhos, dignificando esse tema. Mas existe hoje, ele ganha cada vez mais espaço, um quadrinho juvenil adulto. É uma honra que instituições como esse colégio me deixem contar o que eles lá deveriam, os grandões deveriam estar falando e não falam. Educação, cultura, arte, é para isso que eu estou aqui. Foi maravilhoso, um público excelente, interagiram bastante, pegaram a energia do Islã muito rápido, essa energia muito boa de pulsante, de sentir a arte mesmo mudando a vida de cada um. Ver isso nessas crianças, nesses adolescentes, é maravilhoso. Trazer essas novidades é sempre bom para estimular, porque vai que a gente tem um talento aqui, igual a gente viu que temos talentos aqui para desenvolver e é muito importante desenvolver isso já nessa fase para quando chegar na vida adulta já lapidado, diamante lapidado. Eu achei o evento maravilhoso, acho que o Islã tem potencial absurdo de levar a arte para as pessoas de uma forma descontraída, de uma forma diferente daquela poesia erudita, etc. Então assim, a energia foi ótima, os alunos receberam muito bem, fiquei muito feliz, espero poder voltar. E estar em escola para mim é duplamente especial, pela poesia enquanto artista e pelas crianças, pela educação enquanto professora. E esse evento aqui hoje foi maravilhoso. Todo evento em escola que a gente vai, a energia é sempre a maior de todas, sabe? A gente consegue sempre trazer poetas novos, que foi o que aconteceu aqui hoje, pessoas que nunca recitaram nenhum Islã, porque o Islã traz essa liberdade da pessoa não se sentir presa a um tema, por exemplo, ou só por ouvir poesia de protesto, ela pode vir e falar de qualquer outro tema. Os alunos conseguiram recitar. Me fala um pouquinho o que você achou do evento hoje. Cara, eu achei super importante, incentivar as pessoas, eu acho que eu tenho esse toque da arte também. As pessoas que não têm esse sentimento dentro delas, eu vou lá e mostro, e a arte faz a mesma coisa. A arte vai lá e mostra, não, você pode, você pode fazer isso. Então é isso que eu me descobri. Foi, foi sim. Primeira vez. Eu achei incrível, eu acho que é uma vibe super legal. Eu faço poema há muito tempo, tenho outros não publicados, mas eu acho super incrível. Eu amo essa vibe, vou frequentar o Atos Islã, porque eu acho poema a melhor coisa que tem. Foi a primeira experiência que eu tive de falar na frente de outras pessoas. Eu nunca tinha contado nada do que eu faço pra ninguém. Você escreveu há muito tempo? Desde pequena eu escrevo as coisas que eu sinto, eu só sinto e escrevo. Pelo que a gente pôde perceber, todo mundo prestou muita atenção em tudo, e eu acho que todo mundo aprendeu um pouco. Tipo, não desistir, tentar, entendeu? Se não tentar, você nunca vai saber se você consegue. Olha, a importância pra mim, eu vejo da seguinte forma. Quando se trabalha com a arte, ainda mais sobre a questão da África, né? O continente tão rico, tão especial, o berço da civilização, a África, né? Então, acho fundamental quando existe a preocupação de colocar na mão de jovens, de adolescentes, trabalhos que eles reflitam sobre a realidade do país, da própria vida, né? Além do crescimento de nós, futuros professores, é interação, é ter que pegar a prática, é entender mesmo como as crianças trabalham, como as crianças funcionam nesse ambiente escolar. Então, estar aqui presente, representando uma parte da faculdade, seria, além de uma contribuição social, uma contribuição pra escola, uma contribuição também pra gente, nós alunos. Eu acho que é a forma que eles têm de visualizar e colocar em prática aquilo que eles aprendem na sala de aula, ter o contato com o real, que representam as máscaras, que as máscaras representam na cultura africana, as cores que são mais usadas dentro da cultura africana, tudo é a vivência, porque a sala de aula passa teoria, mas é nessa prática que eles vão assimilar tudo que eles aprenderam na sala de aula. O que você fez hoje aqui? Conta pra você. Eu pintei uma máscara. Essa? Acho que representa muito sobre a cultura africana, você se sente um pouco no local, você se diverte. Porque você se diverte, fica pintando, que é uma arte. Eu achei legal, porque você pode se expressar por meio da arte. Eu achei legal, porque eu tenho好不好 śấtça, e eu sei dizer... ... Legenda Adriana Zanotto